Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. A enxuta antologia Trick or Tree, escrita e dirigida por Michael Dogherty, orbitou por anos em inúmeras recomendações de artigos que li, ou mesmo em sugestões de amantes do gênero e do Halloween. Porém, embora sempre presente no radar, eu nunca de fato fui seduzido a dar uma chance ao filme até agora, 15 anos após o seu lançamento. Cercado por inúmeros clássicos do passado ou novas produções que por razões específicas me atraíam ano após ano, O meu dia de Samhain, como chamavam os celtas, era habitado por diferentes espíritos monstros e pelos mortos que uma vez ao ano retornavam para suas antigas moradas. O pequeno espantalho Sam, cujo nome evidentemente foi inspirado no termo celta e difeições herdadas do caricatural Jack O'Lantern, nunca recebeu o carinho que merecia de minha parte. Um erro que me permito compensar com este podcast, levando em consideração que esta é uma das antologias cinematográficas mais arrojadas que já assisti. Sinto-me aliviado por finalmente ter dado uma chance, pois embora existam antologias excelentes, o formato é sempre muito complicado de se trabalhar. Normalmente segmentadas e lineares, uma história curta é apresentada ao cinéfilo e outra nova e independente é alocada logo a seguir, até que o filme tenha finalmente acabado. E raramente todas as histórias curtas conseguem manter o mesmo nível. O que resulta em filmes instáveis e desbalanceados. De modo geral, penso que Trick or Treat possui roteiros simples, sem grande sofisticação. Mas esta antologia merece reconhecimento justamente pelo seu comportamento desviante, que se afasta do modo como antologias tradicionalmente são apresentadas. Neste filme acompanhamos várias histórias curtas, como de costume. Mas a forma de apreciação, a estrutura do filme, é exótica e este é seu verdadeiro diferencial. É onde podemos identificar e reconhecer inteligência e arrojo. Trick or Treat não é linear e as histórias que nos são apresentadas também não são independentes entre si. Todas estão interligadas. Não se pode saber ao certo em qual ponto cronológico estamos durante a apreciação, se no início, meio ou no fim. Isto é apenas esclarecido quando os créditos finais começam a rolar. A resistência em narrar de forma linear e o desejo de ser uma entidade contraventura só aumenta o charme que este pequenino filme possui. Como se trata, de um filme de Halloween, seria extremamente enfadonho e contraditório esperar algo regrado e sem imagem para o caótico, não é mesmo? Dogert baseou o filme em um curto animado de 2004, de sua autoria, chamado Season's Greetings. Trick or Treat, nome escolhido para afastar a obra de possíveis associações com o Natal, é a realização de suas reais pretensões, e dá para notar como Dogert ama o seu bebê e todos aqueles que, de alguma forma, inspiraram tal criação. Homenagens a outros filmes de horror a que não faltam, o que não o impediu de estruturar narrativamente uma antologia de modo exótico, nada tradicional. Trick or Treat tem segmentos filmados de forma independente, mas é maravilhoso como, mesmo quando o filme dá enfoque em personagens específicos, elementos de outros segmentos aparecem no cenário. De maneira clara ou pouco perceptível, estes sempre podem ser encontrados. Personagens podem ser observados ao fundo, quando não estão envolvidos diretamente com a história que está sendo apresentada no momento. Tudo está interligado. E é interessante como não são apenas personagens que reafirmam que fazem parte do mesmo cenário. Alguns objetos também são utilizados com tal propósito. É exemplo do ônibus escolar amarelo. Elemento-chave do segmento Halloween School Bus Massacre. Podemos vê-lo passando pela casa do Sr. Krieg nos primeiros minutos do filme. Trick or Treat também se encerra reforçando a noção cíclica do Halloween, de que o fim é apenas o início de uma nova jornada em direção aonde tudo começou. Por isso, reforço, embora o conteúdo seja simples, a forma, a estrutura é bem arrojada. E consultando o testemunho do editor, Robert Iveson, logo se nota que o trabalho dele foi infernal, uma tentativa ardorosa de tentar juntar todos os fragmentos em uma só peça. A aparição constante de personagens e segmentos onde não eram protagonistas certamente ajudou Iveson a construir uma lógica narrativa cronológica, que, repito, não é linear. Ele não gostou da proposta de Dougherty, preferindo que as histórias estivessem separadas. Mas, na minha avaliação, a estrutura do filme é o seu verdadeiro diferencial, fundamental para comunicar a mensagem do autor, de que seu filme valoriza o contexto, ou seja, o Halloween acima de tudo. A festividade é a verdadeira estrela do show. Como cinéfilo e também amante do Halloween, tal decisão me deixou profundamente satisfeito. Embora o elenco conte com alguns rostos conhecidos como Anna Parkin, Dylan Baker e Brian Cox, nenhum deles é realmente o protagonista. O que importa é o cenário onde suas ações acontecem, e a relação que sua natureza individual tem com o Halloween. Metaforicamente falando, é como se a festividade fosse um baú, trancado até o dia 31 de outubro, onde finalmente é aberto, libertando os personagens para expressarem suas predileções vis, agora desinibidas. Ou também para serem punidos por alguns destes segredos. O pequeno Sam funciona como o nosso anfitrião. É com os olhos dele que desfrutamos de todas as bizarrices dos personagens. Não há ninguém inocente em Trigger Tree, outra decisão conceitual que amei de paixão. O filme trabalha constantemente com pegadinhas, com plot twists, que nos ensinam a não nos deixar levar pelas aparências. Quase nada é o que aparenta ser. O que mantém a narrativa interessante e imersiva até o fim. Por ser um filme curto, aqui não há fillers. E a brevidade também atua de modo a evitar a sensação de perdição causada por uma narrativa não-linear. O trabalho de Dougherty foi exaustivo na busca da melhor forma de retratação. Demandou dele 18 rascunhos até criar o definitivo. Seu desejo é que cada história represente um estágio diferente da experiência individual de um personagem dentro do Halloween, seja no passado ou no presente, já que a data diz respeito aos vivos e aos mortos, o que ele alcança com sobras e de um modo inteligente. Criou um roteiro com personagens e histórias simples, mas interconectadas por uma estrutura rebuscada, nada previsível. Embora as técnicas narrativas usadas não sejam originais ou inventadas por Dougherty, ninguém pode negar que ele foi arrojado no modo como as usou. O que encontramos neste filme é um exemplo consistente do que chamamos de Gestalt, e o mais impressionante, a meu ver, é o fato de que tudo foi filmado em apenas 40 dias, com cada micro pedaço se conectando e funcionando apenas na mente do criador. A inversão de papéis e o modo como personagens de fantasia clássicos são retratados também chama a atenção. Infelizmente, não posso falar muito, pois estragaria a experiência de quem nunca assistiu. O que posso fazer é puxar pela memória, lembrar que a Chapeuzinho Vermelho do Conto de Fadas foi comida pelo lobo, o que faz do conto dever assombrio. Mas mesmo que esperemos a retratação mais macabra da personagem num filme como este, que se opõe à infantilidade mágica dos filmes infantis, nada poderia nos preparar para assistir a inversão de papéis que ocorre no segmento chamado Surprise Party. Somos desmontados no modo como rotulamos e julgamos as personagens baseado em seus comportamentos prévios, ao momento clímax do segmento. Em Trick or Treat, não se julga um livro pela capa. E possivelmente quase todos que assistem a cegas, sem nenhuma informação prévia, se deleitam com as constantes surpresas macabras na trilha de Chapeuzinho em direção à floresta. Macabro é um termo que usa no sentido literal. E para um filme como Trick or Treat, isto é para lá de curioso, já que se trata de um dos filmes mais seguros e family-friendly da estação do ano. A Warner Bros. fez de tudo para censurá-lo e sabotá-lo. Além de não fazer o marketing e distribuição da película em 2007, deixando-a no limbo por dois anos, todas as mortes acontecem off-screen. E muitos aspectos brutais do roteiro original foram ajustados para tornar a película acessível para um público maior. Dito isso, é importante esclarecer que Trick or Treat não era impróprio ou nocivo para os jovens, mesmo sem os cortes. Os membros do elenco interpretam as crianças com algum tipo de limitação física ou mental em Halloween, School Bus, Massacre, por exemplo. Realmente tinham necessidades especiais, o que faz do filme também importante em questões de acessibilidade e oportunidade, o que essas pessoas raramente têm em filmes. E é consensual, da parte dos envolvidos, que sua experiência foi muito gratificante. Trick or Treat não abandona o clima festivo, as cores e a caoticidade lúdica do Halloween moderno. A direção de arte, a fotografia e os filtros à abóbora tratam de nos manter imersos dentro de um contexto de celebração e experiências comunitárias. Porém, por mais que o filme se permita as doçuras açucaradas modernas, por pressão do estúdio e da própria censura interna que recebeu, Dougherty também tem mérito por impedir que se desconectasse das raízes mais ancestrais, ou seja, do Samhain. O profano continua aqui. Reconhecemos o medo na expressão dos personagens. Encontramos os espíritos e abominações lupinas, que têm apenas uma noite para vagar, exigir seus tributos ou fazer prestações de contas. Com um orçamento módico, Dougherty e Bryan Singer chegam a um resultado satisfatório, mesmo com a sabotagem de que foram alvos. As transformações lupinas, feitas com efeitos práticos e melhoradas parcialmente com CGI, são exemplo do esforço para deixar Trick or Treat não apenas confortável para assistir no Halloween, mas também visualmente agradável. O filme poderia ter sido um fracasso retumbante quando levamos em consideração todos os atentados administrativos, mas 12 milhões de dólares em arrecadação, quando teve a chance de ser exibido apenas em festivais, está longe de ser considerado fracasso. Graças à percepção artística dos produtores envolvidos, que construíram uma introdução em quadrinhos, coisa que outra antologia de horror clássica, Creepshow, já havia feito nos anos 80, O legado do filme pôde continuar também na forma impressa, em 2009, e novamente em 2015, com Trick or Treat, Days of the Dead. Dougherty há muito anseia por escrever e dirigir uma sequência, mas se algum dia ele terá a oportunidade, só o tempo dirá. O que é certo dizer é que este filme tem em seu público e base de apreciadores, e agora que assisti, posso perfeitamente compreender o motivo. Para terminar, citarei algumas homenagens que Dougherty fez a outros filmes clássicos do horror. Embora afirme que sua principal inspiração é a obra The Midnight Hour, de 1975, Trick or Treat é uma verdadeira carta de amor a John Carpenter, o que já era de se esperar, visto que Halloween, de 1978, ressignificou e impregnou nossa visão das festividades com novos elementos. O ator Brian Cox, inclusive, usa uma peruca muito similar ao cabelo que Carpenter tinha no passado. Além disso, o figurino do personagem que interpretou, o Sr. Krieg, assim como os elementos do segmento Sam, estão diretamente ligados não apenas a Halloween, mas também ao filme The Thing, de 1982. O modo como a mão de Sam transita livremente depois de decepada, ou a forma como o monstrinho a une novamente ao corpo, são referências ao clássico imortal do sci-fi. A personagem de Anna Parkin se chama Laurie, e isso não é por acaso. E até encontramos um Plymouth Fury, de 1958, no cenário, inserido em Halloween School Bus Massacre. Trata-se de uma homenagem a Christine, filme que Carpenter adaptou da obra literária de Stephen King, que também é homenageado mais de uma vez graças ao modo como Sam ataca Krieg, cortando seu tendão de Achilles. Este é o mesmo modus operandi de Gage, no filme Pet Sematary, de 1989. A licantropia foi claramente inspirada no filme The Howling, de 1981. E o cinema canadense, país onde Trick or Treat foi filmado, mais especificamente em Vancouver, também foi homenageado, com referências ao clássico The Changeling, de 1980, que também foi filmado lá. Por fim, o personagem Billy Wilkins é vestido com o mesmo conceito de Chucky, o brinquedo assassino, o que é adequado quando pensamos no segmento e ofício de seu pai, Stephen. Porém, como nem tudo no Halloween se resume a filmes de horror, o segmento Halloween School Buzz Massacre foi uma homenagem a It's the Great Puppet King, Charlie Brown, de 1966, onde os adoráveis personagens de Charles Shulls são retratados em clima de Halloween, inclusive de modos estranhos e inusitados, como o de Linus, que vai para uma plantação de abóboras aguardar a chegada da grande abóbora, a quem ele escreveu uma cartinha, como crianças normalmente fazem com o Papai Noel. E isso é tudo, meus caros. Que todos possam desfrutar do Samhain e que o mesmo o surpreenda. Que este pequeno filme, do tamanho de seu personagem anfitrião, possa proporcionar algum entretenimento aos que jamais assistiram. E caso não haja tempo útil para fazê-lo no dia 31 de outubro, que isto não seja um impedimento. Para mim, toda noite é Halloween. E qualquer uma pode ser para você também, com o estado de espírito adequado. Um forte abraço e saudações, Corvides.